As Fadas Originais Marlé Marlé né pai, na base e na As Fadas Originais, joga de levinho A Rari e a Daninha vai fazendo o quadradinho Juju e o Dudão vai jogando o Rabetão E com a Maio me resolvi no coxão Ela perde a agressividade enquanto eu baixo pra cheirar E foca ela, dá soco na cutela Gosta de apanhar Gosta de apanhar As Fadas Originais, joga de levinho A Rari e a Daninha vai fazendo o quadradinho Juju e o Dudão vai jogando o Rabetão E com a Maio me resolvi no coxão Ela perde a agressividade enquanto eu baixo pra cheirar Ela perde a agressividade enquanto eu baixo pra cheirar E foca ela, dá soco na cutela E foca ela, dá soco na cutela Gosta de apanhar Vai ter que adorar Original Originals